fala galera hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um carregador de bateria de celular caseiro utilizando um regulador de tensão 7805 para carregar as baterias de celular essa bateria é de 1.900mAh 3.7V foi o colhertinho feito, ele usou uma fonte de 12 volts para 2 Ampere a entrada da fonte é redonda, então tive que arranjar um conector um conector fêmea para colocar um projeto regulador de tensão, a primeira perninha aqui é a entrada, 12 volts, 9, limite até 24 que eu pesquisei, a da meia eugênita e a outra, isso ai eu utilizei o jogador e um biquinho de pisca-pisca que é para limitar a corrente para não estragar a bateria então vocês pegam e ligam o fio positivo do conector na primeira perna do jogador de tensão e o negativo na da meia aí a saída que é assim que eu vou, vocês ligam numa perna do biquinho de pisca-pisca podem ver, eu resolvi bem, não dá para enxergar mas está ligado na saída ali e os dois negativos, negativo e o conector negativo da saída ali a bateria vocês ligam no meio e daí no biquinho também vai sair do biquinho a perninha que sobra do biquinho ali vai sair aí eu vou testar ligar o conector aí a bateria eu fiz na adaptação sobre os fios aí esse vermelho aí é o positivo eu fiz na minha bateria, o positivo da bateria e o azul é o positivo é o positivo do projeto então vocês podem acender bem fraquinho porque ainda está a ponta horagem que a bateria está conseguindo e o horadizinho está conseguindo então se nós inverter ele vai dar um curto ali e vai acender os doidos ele vai dar energia para o ledzinho assim vai carregar a bateria com a energia que ela precisa não vai superaquecer ela então era isso galera, se inscreve no canal eu deixo um like e até o próximo vídeo